Há quase cinco meses, a rotina de estudos do Benício mudou bastante. A sala de estar virou sala de aula. Não há mais a presença dos colegas. Quem ajuda com as tarefas é a mãe, que também teve a rotina remodelada com a pandemia. Eu procuro conciliar o meu horário de trabalho e nos intervalos eu dou atenção para o Benício, para nós fazermos as atividades. Por enquanto, as atividades escolares do Benício vão continuar sendo realizadas assim. Em casa. Isso porque ainda não há previsão para o retorno das aulas presenciais. As escolas e universidades foram excluídas da quarta fase do plano de retomada econômica. E segundo o governador Camilo Santana, esse assunto ainda vai ser rediscutido para que o retorno seja feito de forma segura. A medida tem gerado divergências de opiniões entre pais, responsáveis e representantes de escolas públicas e privadas. Mãe de duas meninas, a médica Fernanda Araújo acredita que a melhora nos índices da doença em Fortaleza favorece o retorno às aulas presenciais e defende que os pais devem ter o direito de escolher levar ou não os filhos para a escola. O núcleo familiar, nesse momento, é o melhor lugar para tomar essa decisão. Não cabe mais no governo. Já a Daniele prefere continuar com as atividades remotas, mesmo que Benício não tenha o mesmo rendimento. Mais importante do que o rendimento escolar é a preservação da vida. Para Jaqueline Andrade, coordenadora do curso de pedagogia da UFC, a discussão é ampla e precisa levar em consideração não só o rendimento escolar, mas também fatores emocionais e principalmente as questões sanitárias. Se em primeiro lugar nós precisamos cuidar das pessoas, da vida e da saúde, a volta à escola se torna secundária em relação a essa pandemia. E mas o rendimento escolar é o que é simples de 1970. E o que é uma esposa aqui em dia que você tem o sistema pobre e pode発 morando e não Buda. E o que vai garantir essa profissão?